A defesa de Salah Abdeslam, suspeito-chave dos atentados de Paris, confirmou nesta quinta-feira que ele quer ser entregue à França e pretende colaborar com a Justiça. A transferência pode acontecer bem rápido, isso não depende de nós e sim das autoridades belgas. Abdeslam, o homem mais procurado da Europa desde os atentados de Paris, foi detido em 18 de março em uma operação apresentada como um êxito das autoridades belgas na luta contra o terrorismo. A ação aconteceu poucos dias antes dos atentados no aeroporto de Bruxelas e em uma estação de metrô da capital belga, que deixaram mais de 30 mortos e centenas de feridos. Os investigadores franceses acreditam que ele teve um papel crucial nos ataques de 13 de novembro em Paris, que deixaram 130 mortos. As polícias francesa e belga perderam o rastro de Abdeslam um dia depois dos ataques de Paris. Durante quatro meses, ele se escondeu em Bruxelas. O irmão de Salah, Brahim Abdeslam, foi um dos homens-bomba das ruas de Paris.